João 3,16 nos diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que não gosta de ganhar presentes? Nesta pequena frase nós podemos encontrar, não por acaso, oito presentes de Deus para você. Oito, nós sabemos, é o número na Bíblia que representa a graça de Deus. Deus deseja derramar dessa graça hoje no seu coração. Você já parou para pensar que Deus sempre nos dá o máximo e exige de nós somente o mínimo? No Jardim do Éden, por exemplo, Deus deu tudo a Adão e Eva e somente exigiu que eles não experimentassem o fruto de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. João 3,16 também é um exemplo disso. Novamente, Deus nos dando o máximo e exigindo apenas o mínimo das nossas vidas. O primeiro presente, a primeira bênção para você é o próprio Deus. Deus Todo-Poderoso. Deus Criador dos céus e da terra. Mas mesmo sendo quem Ele é, Ele é um presente para a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele cabe dentro do seu coração. Porque Deus amou. O amor é o maior de todos os sentimentos. Talvez haja uma tristeza no seu coração. Talvez haja falta de esperança. Mas hoje, o presente de Deus para a sua vida é o amor de Deus através de Cristo Jesus. Hoje, o amor vai prevalecer no seu coração. Porque Deus amou o mundo. O mundo é o maior número de pessoas. Isso me inclui, inclui você, seus familiares, seus amigos. Deus ama a todos eles. E foi por isso que o próprio Deus criou um projeto. Ele te escolheu. Ele está te chamando. E este também é um grande presente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Note que Deus emprega aqui a maior intensidade para te abençoar. Há um esforço no céu e na terra para que você seja alcançado pelo Deus Todo-Poderoso. Dar, quando é da parte de Deus, é o maior dos gestos. Deus tirou o presente da sua glória da eternidade e deu a mim e a você. Deu-nos Jesus, seu único filho. Deu ao homem a oportunidade de ter para si o melhor presente. O maior presente. Para que você, eu, o ser humano, não pereça. Esse é o maior de todos os livramentos. Então, em Jesus, eu não pereço. Mas, como o texto diz, eu tenho a vida eterna. Essa é a maior de todas as bênçãos. Você se lembra que eu disse que Deus, ele dá o máximo ao homem e exige apenas o mínimo? João 3,16 tem para você muitas bênçãos. Deus, ele faz apenas uma exigência. Que você creia. Creia naquele que ele enviou. Aceite-o como um único e suficiente Salvador. Agora, abra o seu coração e receba, tu, Senhor, essas dádivas, esses presentes que vêm do céu, que vêm da eternidade, para mudar o rumo da sua vida. Vou orar com você agora. Deus, o Senhor, tirou da tua glória o maior de todos os presentes. O Senhor nos deu o teu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ter vida eterna através dele. Deus também alcança nesta hora todo o coração aflito, todo o coração necessitado. E abençoa, Senhor, que mais e mais, presentes de Deus, da tua eternidade, o Senhor possa derramar sobre cada vida que está ouvindo esta mensagem agora. Assim eu oro, em nome e pelo sangue do Senhor Jesus, que a paz verdadeira do Senhor Jesus Cristo possa permanecer em seu coração. Até a próxima.